Gente, esse centrinho de Lauderdale by the Sea é muito legal Tem muitos restaurantes Tem restaurantes dos dois lados da rua Tô aqui na sombrinha pra ficar melhor Tem restaurantes dos dois lados da rua Daí você atravessa Tem mais restaurantes desse lado Dos dois lados E pra frente já é a praia E esse miolinho é mesinha As cadeirinhas pra você poder comer É bem bonitinho aqui Gente, eu vou aqui nesse pier agora É no Beach Café É no Beach Café Então eu vou entrar aqui agora Eu vou mostrar pra vocês o preço Antes de entrar Porque pra você ir pro pier você tem que pagar Dois dólares por adulto E um para criança E pra pescar você tem que pagar sete dólares Então ele é um café também Tem uns pratos aqui Ele é bem legal E daí aqui lá no fundo Você paga e pode entrar no pier que eu vou mostrar tudo pra vocês E aqui desse lado é o café Olha que lindo essa vista do pier A praia está realmente incrível Hoje está um dia tão maravilhoso A praia está lotada O mar está lotado E nós viemos aqui passear um pouquinho no pier Olha a vó e a vía ali Nós viemos passear um pouquinho no pier Pra aproveitar esse dia gostoso Gente Que delícia Ô vó Aparece aqui no nosso canal Dá oi pros nossos seguidores do YouTube Fala pra eles Fala pra eles se você está gostando Amando A cara da riqueza Vamos mostrar a riqueza pra eles vó Olha aqueles prédios lá Mostra vó Olha lá Introduz o nosso canal E as minhas mansões que nós já passamos Nossa gente Tem umas casas em frente à praia Que são as coisas mais lindas E a vó gostou dessa vista aqui dos prédios Que está realmente muito legal Qual a vó? Ah é Nossa Eu acho que é uns apartamentos Eu acho que não é hotel São muito lindos É muito maravilhoso aqui Desse lado tem uma pequena nuvem Né vó? Mas o outro lado está bem bonito Gente Tem uns pelicanos aqui no chão A vó e a Vivi ficaram com medo Estão aqui perto das pessoas Eu acho que é por causa dos peixes Olha gente Olha o tamanho dele Ai Espero não assustar Porque senão eu saio correndo daqui Olha o tamanho A patinha Ele é enorme E aqui no chão Tem mais Olha o tamanho Ui Ui Oh my gosh So cool Yeah Estamos aqui num restaurante No Mulligan Bem perto da praia E eu acabei de pedir um mojito de blueberry Gente Olha a cara que maravilhosa Ansiosa Gente Eu vou mostrar a nossa comida Olha esse hambúrguer Com batata frita Com batata frita E o da vó Deixa eu ver O tamanho Gente Olha o tamanho Desse prato de comida Vale a pena Hein Gente Olha o sanduíche do Léo Mostra aí Baby Olha Tem tudo É muito grande Nossa gente Vai mostrar o dele Ah A batata Mostra filho Ai que delícia Feliz Páscoa Que legal né E o seu Lucão Papatrol Papatrol Bom gente E aqui a área da piscina do hotel Olha a piscininha Eu diria que o O restante do hotel É mais legal né A piscininha é bem pequenininha Mas você vê ó Bem vazia E as crianças se divertem Como sempre Aqui tá o hotel inteiro né Que a gente tá hospedado E Tá legal Tá legal Tem um bar aqui Que daqui a pouco abre Ainda não abriu E ali em cima Aqui ó Tem um Aqui ó Tem um Tipo uma piscina com hidro né Não é piscina com hidro Tipo aquelas Hot tub E tá fechado E aí lá dentro Tem um salão de jogos Também Tem bastante coisa Pras pessoas aqui Mas eu só queria mostrar A área da piscina Que é pequenininha Pra vocês saberem Gente olha a vista Do nosso almoço De Páscoa Hoje Gente eu acho que na praia Tudo é bem servido Olha esse prato de lasanha O caprese Da minha sogra E o Uau Mano é um frango A parmegiana no pão Enorme Que delícia Com a cara a bola Mamãe Que interessante Gente Um vídeo da praia São 5 horas da tarde E nós resolvemos vir hoje Pra praia mais tarde Porque ontem O Lucas conseguiu Queimar a bochecha E tem uns navios Não sei se vocês conseguem ver Esse daqui É um cruzeiro Tá muito legal Olha que lindo Bom gente Só pra mostrar pra vocês Aqui o quarto Que a gente ficou Aqui tem Eles são meio que Dois quartos Juntos Então esse aqui É o primeiro quarto Uma cozinha Bem simples Com a geladeirinha Um fogão Um microondas Mas bem simples A gente nem usou esse E aí aqui é um dos quartos Como vocês podem ver A gente já dormiu No quarto É um dos quartos É um dos quartos aqui Com uma televisão Aí aqui tem um banheiro Normal Banheiro Normal Normal Com banheira E tal Aí aqui de novo A televisão Mas esse aqui não tem closet É só a cama É como se fosse um quarto Normal mesmo E aqui a nossa vista Incrível Que a gente tava mostrando Pra vocês Também no Instagram Aí esse daqui É um dos quartos Tá Aí como a gente tava Em três adultos E duas crianças Tem essa porta Aqui no meio Que teoricamente Vai pro outro quarto Esse quarto É bem maior Então vocês veem aqui Uma outra cama De casal Esse quarto Tem um closet Que é enorme Esse closet Pra gente colocar Todas as malas Pra vocês verem Que cabe tudo Que vocês podem imaginar Aqui nesse closet Aí de novo A cama A vista bonita E aí aqui Tem um banheiro Então aqui a porta Que a gente acabou de vir Aí aqui tem um outro banheiro Com mais closets Aqui E um outro banheiro Normal Tá bem Aí aqui Aqui é onde as coisas Começam a ficar legal Porque aí aqui Tem um outro Cômodo Tem aqui Um sofá cama Esse aqui é um sofá cama Aí aqui Sai essa cama do armário Então isso aqui Depois a gente fechava E abria durante o dia Aí aqui o restante da sala Essa poltrona Ou seja Cabe muitas pessoas Aí aqui uma varandinha Que só tem nesse quarto O outro quarto não tem Essa varandinha Né? Que dá pra ver tudo Aqui do lado E aí aqui Uma mesa de jantar Que cabem seis pessoas Cabe seis pessoas Aqui nessa mesa de jantar E aí aqui a cozinha E aqui a cozinha Que essa sim foi a que a gente usou Geladeira Pia Fogão Micro-ondas Vários armários Então ficou bem legal Aqui no nosso Nosso coisa No nosso quarto do hotel E qual que é o nome daqui? Fort Lauderdale Beach Resort Acho que é isso Fort Lauderdale Beach Resort É isso aí Eu mostro E aí Esse kit E a gente não ganha um centavo Pela propaganda deles Tá? Então vocês ficam aqui Se vocês quiserem A localização é na frente da praia É um quarteirão da praia Que vocês vão ver Mas bem legal E cabe muita gente no quarto Então é isso Olha que academia legal Aqui no Miami Beach South Miami Beach Grande Razoável Bastante peso É no sol, né? Tem que tá na pegada Pra treinar no sol E aqui o calçadão Entrada pra praia Que a gente vai mostrar pra vocês E aqui os hotéis E restaurantezinhos Que tem aqui, né? Não sei se vocês já vieram Pra cá ou não Mas é bem bonito Miami Beach Tem bastante coisa Bastante restaurante Bastante loja Nossa! Olha esse lagartão Lagartão aqui na rua Deixa eu chamar ali Pra ver a reação dela Ela tem medo de lagartixa Que da hora E aqui ó Tem um monte de quadras De vôlei De praia Eu já vi que lá no fundo Tem uma outra academia Mas o que eu achei legal É que esse caminho Foi feito pros turistas Iguais a gente Que não querem sujar o pé de areia Eu não sei até onde vai Esse negócio azul aqui Mas é pra gente poder andar Sem sujar o pé E poder dirigir depois Genial Genial, né, Luquinhas? É É Ah, e aqui acabou O tapetão Olha que mar azul Dá pra vocês verem Bem vazio Talvez porque é segunda-feira, né? Mas achei que ia estar mais cheio Vamos andar lá Com as crianças Agora uma visão geral Aqui da praia South Miami Beach Vazia Eu diria Mar azul e verde Bem tranquilidade Pode tomar um goró ali Será que é o cara que aluga As coisas Mas muito bonito O que é o cara que aluga O que é outro É o cara que aluga